Boa tarde a todos que estão presentes nesse evento, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e a outros que irão nos acompanhar futuramente pelo vídeo. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje reunidos no Espaço Energia Museu Coppel. E o motivo de estarmos juntos aqui é que o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, todos os anos convoca os museus a se organizarem nas Semanas Nacional de Museus para celebrar um tema. E o Espaço Energia todos os anos participa. E este ano, também dentro da sua programação, nós inserimos este evento de cunho muito importante para a Coppel e para o próprio objeto do Espaço Energia Museu Coppel, que é a memória empresarial. Então, na 21ª semana, nós temos como tema Sustentabilidade, Museus e Bem-Estar. E uma das perguntas que nos vem, qual é o sentido de trazermos uma conversa nesse sentido que nós traremos aqui? Então, é importante que a gente se lembre o que significa, primeiramente, museus. Os museus têm uma função extremamente importante na sociedade por ser ele que faz a interface do conhecimento com o público. Então, os museus, além de informar, instruir, têm a função de educar. Sustentabilidade nada mais é do que a nossa preocupação com as atitudes do presente, pensando naqueles que nos sucederão, que virão depois de nós. o quanto que nós estamos sendo responsáveis com as nossas atitudes. E, ainda dentro do tema bem-estar, podemos já associar diretamente à energia, que é o negócio da Coppel. Então, a energia é o produto primário da geração de qualquer bem-estar. Então, nesse sentido, nós escolhemos o professor Nelson Pinto, que todos terão a oportunidade de conhecer a importância dele dentro desse contexto, para que, então, possa nos colaborar com o colóquio da memória do setor elétrico paranaense, o caso da usina Governador Parigô de Souza e o pensamento do ex-presidente da Coppel, Parigô de Souza. Nem suas palavras, já que o professor Nelson Pinto foi contemporâneo de Parigô. Então, para este colóquio, convidaremos alguns colegas da Coppel, que são também colegas do professor na área da engenharia, aos quais gostaria de chamar e pedir que ocupem os seus lugares. Então, convido o Vinícius Luiz Rocha. Vinícius é engenheiro civil, especialista em segurança de barragens, mestre em engenharia civil, atua na área de segurança de barragens da Coppel, desde 2017. O Quirone Oliveira Pires, Quirone é engenheiro civil, especialista em patologia das construções, mestre em construção civil, atua na área de manutenção e segurança de barragem da Coppel, desde 2008. Elton Moura Lombardi, engenheiro eletrônico, atua na área de engenharia de manutenção da geração da Coppel. Foi gerente responsável pela usina Governador Parigô de Souza de 2009 a 2013. E, enfim, chamo o professor, engenheiro Nelson Luiz de Souza Pinto. O professor Nelson se tornou um dos maiores especialistas do mundo em barragens hidrelétricas. Faz parte do seu currículo alguns dos principais projetos de geração de energia do Estado do Paraná e do mundo. De sua honrosa formação acadêmica na Universidade Federal do Paraná, obteve uma bolsa de estudos para realizar seu mestrado na destacada Universidade de Inoa, considerado um importante centro mundial de estudos de hidráulica. Professor Nelson também foi empregado da recém-criada Coppel em 1954. Ele esteve à frente da Eletrocap, responsável pelas obras do aproveitamento hidrelétrico Capivari Cachoeira, atual usina Governador Parigô de Souza, em Antonina. Participou da condução do projeto da maior usina da Coppel, a Tifós do Areia. Naquele momento, a maior barragem do mundo com enrocamento com face de concreto. Como professor de hidráulica, atuou na transformação do CHPAR num centro de pesquisa de hidráulica da Universidade Federal do Paraná, que se tornou uma referência mundial, desenvolvendo o estudo de modelo de várias obras importantes para o Brasil e para o mundo. E, ainda recentemente, o professor Nelson formalizou a transferência de todo o seu acervo técnico para a guarda permanente da Coppel. Esse acervo é incontestável quanto à sua importância técnica para as atuais equipes de engenharia da geração da Coppel e quanto para enriquecer a memória do setor elétrico de forma global. Enfim, abrindo os trabalhos dessa tarde, daremos início, então, a essa conversa. Agradeço a todos. Farei parte da mediação. Eu sou Jacira, funcionária da Coppel, historiadora e museóloga, e, junto com meus colegas, faremos esse colóquio juntamente com o professor. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. É um privilégio poder estar entrevistando o senhor, o senhor Nelson. É um privilégio poder estar representando meus colegas da Coppel aqui e até ouso dizer vários engenheiros aqui, toda a classe de engenharia aqui no Paraná. Professor, com base em seus relatos anteriores, nós percebemos que o professor Parigô criou a Coppel em conjunto com outras pessoas e, ao ser conduzido à presidência da empresa pelo Neibraga, ele atuou de forma preponderante para a expansão da Coppel. Sabe-se que o professor Parigô foi fundamental para que a gente obtivesse a concessão de Foz da Areia e que o governador Neibraga também atuou para que a gente obtivesse importantes concessões, como a exemplo da usina de segredo. Com base nesse contexto, professor, o professor Parigô, ele influenciava o governador Neibraga? Não, não entendi. O professor Parigô influenciava as decisões do governador Neibraga? Sim, eu acredito que no assunto energia, no assunto hidráulica, sim, o Parigô foi um dos assessores e conselheiros do Neibraga nessa época. O professor Parigô era um visionário? Eu não posso dizer, não sei o termo visionário, mas é empregado de uma maneira depreciativa. Ele não era funcionário, ele era um engenheiro com o pé no chão e que recebeu tarefas que na época eram tarefas pouca gente aqui no Paraná tinha condições de contribuir. E ele, o Parigô, dentro de uma sistemática muito séria e responsável, ele sempre atendeu os reclamos da sociedade dentro do que ele conhecia do assunto. Então, ele mesmo, o professor Parigô, cresceu depois que a Coppel foi criada, porque os problemas que foram sendo enfrentados foram também sendo cada vez mais complexos e maiores e ele cresceu junto sempre aconselhando com muita propriedade. Oi, professor. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer e uma honra poder estar aqui tendo essa conversa com o senhor e com os colegas. E eu vou fazer a seguinte pergunta. A gente poderia dizer que a Coppel foi criada tendo como objetivo a construção da usina Capivari-Cachoeira? Não. A Coppel foi criada para acompanhar uma tendência nacional. capital, quer dizer, tinha sido constituída a Semig em Minas Gerais, tinha a SESP em São Paulo. Então, o Parigol foi encarregado de criar a Coppel. Então, ele recebeu uma incumbência do governo, do governo do Estado, de criar uma companhia semelhante a essas companhias que chamavam de economia mista, que era a ideia dos financiadores internacionais de que o governo tivesse, de fato, uma responsabilidade legal, bem definida, que os diretores fossem homens responsáveis como os diretores de uma empresa privada. Então, foi daí que surgiu a ideia da economia mista, quer dizer, são obras, firmas do governo com a estrutura de uma companhia por ações. Então, os diretores respondiam como responsáveis por aqueles, por aquele patrimônio. Foi daí que surgiu, então, a Coppel. já quando surgiu a Coppel, já havia a Cimig, já havia essas outras empresas. Coppel seguiu nesses passos. E a usina Capivari Cachoeira foi idealizada como? Foi idealizada pelo professor Parigô? Não, a ideia do Capivari Cachoeira é muito antiga. Então, se você for na antiga divisão de águas do Ministério da Agricultura, tem lá o primeiro esquema de aproveitamento do Capivari, o que se chamou Capivari Cachoeira, quer dizer, o desvio das águas do Rio Capivari para a bacia do Cachoeira. Isso foi na concepção já da divisão de águas do Ministério da Agricultura, que era o órgão federal encarregado dos projetos e certas concepções desse tipo. Só que não havia uma organização funcional assim muito clara. Aí, quando se criou a CEMIC, se criou outras empresas desse tipo, a Coppel seguiu nesses passos. Quer dizer, então, ela foi instituída pelo governo do Estado nos moldes da CEMIC. E a diretoria tinha, então, entre as suas responsabilidades, fazer o Capivari Cachoeira. Mas esse Capivari Cachoeira, a concepção dele, o desvio do Rio Capivari para o Rio Cachoeira, já tinha ocorrido em vários estágios. Já tinham empresas particulares dada opinião, já tinha esquemas iniciais de um jeito ou de outro. Então, empresas como os italianos, já não me lembro os nomes das empresas, mas eles já tinham apresentado alguns croquis de um possível aproveitamento. Aí, o último que surgiu era do pessoal francês, da Sogrear, parece que era, agora já está bem assim, de memória, não consigo lembrar os nomes. Mas era, então, uma empresa que concebeu esse último projeto mais ou menos como ele foi realizado. quer dizer, a usina que em certos esquemas era céu aberto e outra subterrânea, ficou definitivo que seria subterrânea. aí, respondendo uma outra questão que aparece, pela dimensão das máquinas, pelo salto, ela podia ser assemelhada à usina Elabati da EDF, que era uma usina subterrânea com uma queda mais ou menos nessa grandeza, 700 e tantos metros, e com usina turbinas Pelto. Então, no projeto final que ficou no Capivari, eles praticamente copiaram o projeto Elabati, o que diz respeito à usina. Quer dizer, a queda já é outra coisa, porque aqui no nosso caso a queda é feita pelo desvio do rio de uma bacia para outra. Elabati, não, é uma usina nos Alpes, mas é mais ou menos a mesma queda. Então, a usina em si, quer dizer, onde estão as máquinas, etc., podia ser copiada ipsis literis, quase. Então, se você olhar o projeto de Elabati, vai ver que está aí o projeto de Fornareia, não é de Fornareia, de... Capivari e Cachoeira, mas claro que a Capivari e Cachoeira veio depois de Elabati, então, não dá para dizer que eles copiaram como nós que copiamos, quer dizer, mas foi um projetista francês que simplesmente aproveitou aquele esquema, aquela configuração, então, o número de máquinas, o tipo de máquinas, os iras-peltos de quatro jatos, uma série de coisas, que foram extraídas do próprio Elabati. Professor, seguindo, então, sobre o projeto da usina Capivari e Cachoeira, considerando que as instalações da usina estão dispostas ao longo de três diferentes municípios, sendo que boa parte são estruturas subterrâneas, quem foram os principais responsáveis pela definição dos arranjos da usina, os arranjos civis, a localização da barragem, da casa de força, tudo mais. O que é que tem? Não entendi. Os principais responsáveis, quem tomou a decisão, vai ser localizado nesses pontos? Não, quer dizer, o último projetista francês que tomou, eu já não me lembro exatamente qual era a firma, se era Sogrear, ou se não era, enfim, não me lembro o nome da firma, mas eles é que sugeriram usar o esquema de Lavati. Então, chuparam praticamente a íntegra, o projeto, adaptando, claro, as coisas principais, mas a dimensão das máquinas, o tipo de máquina, e tudo era muito cópia de Lavati, cópia de Lavati, a maneira de colocar no subterrâneo, tudo isso foi feito assim. Então, o mérito foi ter copiado bem, e copiado uma usina que funcionava bem também, quer dizer, que era econômica, era um esquema. então, eu não sei se eu respondi à pergunta. Acho que sim. Professor, quais foram os maiores desafios durante a concepção e elaboração do projeto da usina, considerando esse contexto que o senhor comentou? Eu não sei como é que você pode definir isso. os maiores problemas eram a falta de experiência dos dirigentes do setor elétrico, da própria Copel, etc. Quer dizer, nós estávamos fazendo uma coisa que era novidade para nós. Então, a ideia de fazer essa usina semelhante à usina de Lavati, que surgiu da quem? Surgiu do projetista. Então, não fomos nós. Naquele tempo, nós não tínhamos essa estrutura técnica para ter uma iniciativa, dizer, o projeto vai ser assim ou assim? Quer dizer, quem sugeriu aquele projeto que, no fundo, no esquema construtivo era muito semelhante ao Lavati, foi o projetista francês, o último que trabalhou era uma coisa e nós concordamos com ele, mas a nossa concordância era uma concordância de quem reconhecia uma superioridade de quem estava fazendo, que eram os próprios franceses. Após o projeto de GPS, professor, Copel esteve envolvida no projeto de grandes aproveitamentos, inclusive projetando a usina de Salto Osório para a Eletro-Sul, na sequência. Pode-se afirmar que os técnicos da Copel obtiveram a experiência para projetar essas grandes outras, grandes usinas quando participaram do projeto de Capivari-Cachoeira? eu posso dizer que eu tive uma certa influência, porque eu sempre fui muito interessado na parte técnica, o projeto é feito assim, assado, por essa razão, por aquela, em termos, não de quem é dono, nem quem vai ser o proprietário, nem quem vai ser a geração, quer dizer, a máquina de fazer energia era a usina e essa usina a gente dava palpite. E nós tivemos nessa ocasião, como funcionários da Copel e com outros, influir muito e participar muito da concepção própria do projeto. E com isso houve uma formação de pessoal técnico correspondente, então muitos funcionários da Copel passaram a ter uma experiência que não era comum nas companhias como a Copel para poder opinar tecnicamente sobre os assuntos. E isso permitiu que a Copel depois participasse com muita efetividade das obras que se seguiram no próprio Rio Iguaçu, que foi Foz do Areia, Saltos Olhos, enfim, essas usinas que fizeram a cadeia do Rio Iguaçu. E nesse caso, a Copel já teve uma influência mais técnica, entrando no detalhe das razões técnicas das coisas. do Rio Iguaçu. Professor, com relação à escavação dos túneis, sabe-se que técnicos, engenheiros assessoraram os trabalhos de escavação de cerca de 20 km de túneis. O senhor se recorda de algum contratempo ou mudança de planos durante os trabalhos de escavação? Para os trabalhos de escavação, a Copel lançou mão de um pessoal da Sofrelec, que eram engenheiros da Eletricité de France, que é um órgão estatal francês, que tinha muita experiência em usinas subterrâneas. E eles criaram a Sofrelec como um braço, digamos, comercial para vender projetos para terceiros. E esse pessoal, a Copel entrou em acordo com eles lá, e contratou uma assessoria técnica para fazer o projeto de detalhe do Capimari Cachoeira. Então, quer dizer, essa ideia de fazer igual a Mati, etc., etc., veio nessa participação dos franceses como assessores técnicos. Mas a Copel é que assumiu a autoria do projeto. Então, naquela época, passamos a ser próprios projetistas do Capimari. E durante os trabalhos, assim, houve algum problema que o senhor se recorde? Ocorreu tudo dentro do esperado. É, não me lembro. Eu penso que não teve nada de surpresa. Eu acho que não me lembro de nenhuma surpresa. O andamento foi bastante bom. Não me lembro. tem alguma denúncia que não foi? Não, não, não. Os relatos indicam que praticamente não houve erro, até onde eu escutei e eu estudei sobre o assunto. Durante as escavações, praticamente foram em duas frentes, até onde eu me recordo, e praticamente não houve erro no encontro da escavação do túnel. Sim, mas isso aí é coisa para leigo ficar assustado. Quer dizer, mas na engenharia de túneis, a coisa mais normal que tem é um túnel encontrar o outro como ele deve, porque se faz uma geonésia da topografia que corrige qualquer problema da curvatura da terra do diabo. De maneira que você tem a noção clara de onde você está perfurando, vem de um lado vem do outro vai se encontrar e assim foi feito e assim aconteceu. Teria sido uma vergonha se não tivesse acontecido. Mas não é uma coisa para você se vangloriar, porque era o que tinha que ser. Simplesmente uma constatação que aquilo que a gente copiou, etc, copiou sabendo o que estava fazendo. tanto que está lá e chegou lá certo como tinha que chegar. Professor, sobre a barragem da Capivari Cachoeira, a usina conta com uma barragem de 60 metros constituída de terra. Qual foi a decisão técnica pelo tipo da barragem e quais os principais desafios na construção? Isso aí foi uma evolução lenta. A barragem, a gente deu palpite e estou querendo me lembrar quais foram os palpites finais, qual era a estrutura. Eu já aqui na cabeça assim, não estou me lembrando. Mas a barragem de terra era uma questão de economia. As barragens de terra naquela época eram sensivelmente mais econômicas que as barragens de concreto. Então, nós fizemos as barragens de terra e tinha aqui já consultores como o Milton Vargas de São Paulo, o Vitor de Mello, eram homens que já tinham experiência em barragens desse tipo, principalmente em São Paulo. Então, o Vitor de Mello como é que se chama ele, o Milton Vargas foi contratado por nós para ser consultor para esse projeto. Então, ele deu o palpites para a barragem de terra e foi assim que foi feito. E era uma barragem muito econômica, porque era uma barragem homogênea de terra, terra tinha bastante. O que tinha que ter é cuidados, porque a terra tinha uma umidade natural muito alta, etc. Então, o controle da umidade, da construção, tudo isso trouxe uma série de dificuldades técnicas que foram resolvidas e a obra foi feita com muita facilidade. Obrigado. Obrigado. Com relação à logística de materiais para a construção, para as construções da Casa de Força e tudo mais, a gente tem alguns relatos de que houve transporte por balsas dos materiais através do Rio Cachoeira. Isso procede, professor? Eu vi isso, mas eu não me lembro. Mas, de fato, havia várias coisas que eram transportadas através do Rio. Então, se no Capivari uma parte das turbinas, etc., veio por balsa e tal, francamente, já não me lembro. Professor, e considerando a queda de cerca de 750 metros, houve algum cuidado, necessidade, algum cuidado especial para a construção do conduto forçado e da Casa de Força? Sim, é claro que um conduto forçado com mil metros de comprimento e um desnível de 750 metros, aqui no Brasil não é um feijão com arroz que acontece toda hora. Então, havia no Brasil já algumas usinas com essa queda, que eram usinas da Light, em São Paulo, quer dizer, porque usavam também a água do Planalto e derrubavam lá embaixo da queda. Então, tinha esse mesmo valor de queda, mais ou menos. Então, a queda já havia precedentes e a gente sabia, então, e essas fabricantes de turbinas como o Foite, etc., tinham experiência disso, inclusive, nos órgãos, matrizes dessas Foites da vida. Então, a escolha das máquinas, as máquinas foram Pelton de quatro jatos, quer dizer, eixo vertical, quer dizer, isso tudo já era uma coisa concebida em função da própria experiência da engenharia brasileira com esse tipo de situação. Então, fora isso, o cuidado era o cuidado que precisava ter. Quer dizer, você quando faz, por exemplo, um conduto forçado subterrâneo com, como se diz, uma escavação de um túnel inclinado com uma blindagem metálica para tornar impermeável, então, você veja, você faz um túnel, esse túnel vai trabalhar em alta pressão. A rocha que ficou aí, ela resiste a essa situação, mas não tem o controle da infiltração. Então, agora você faz uma blindagem metálica, cuja finalidade principal é tornar o revestimento impermeável, para que a água fique contida e não se meta e não se meta pelas montanhas. Não é tanto para não perder água, porque a perda de água seria pequena relativamente por causa da infiltração, mas com esse tipo de pressão, ela vai se meter pela montanha dentro e vai criar problemas. Então, você torna impermeável. Agora, quando se torna impermeável com um revestimento metálico, você verifica o seguinte, que você não precisa de muito metal para tornar impermeável, quer dizer, digamos, um centímetro de chapa, a água não passa, mesmo que a pressão seja alta. mas a força vai ter que ser transmitida para a montanha. Então, aí o que acontece? Se você esvazia o conduto, aquela força que acabou pondo um pouco de água infiltrada dentro da montanha, passa a gira fora para dentro. Então, aí há o perigo da flambagem ou do colapso da armadura metálica, porque ela é muito fina, então não pode ser tão fina assim. E isso foi aprendendo um pouco também a duras penas, quer dizer, as primeiras usinas aqui no Brasil que tiveram esse problema, que foram feitas com essa concepção, eles ficaram entusiasmados e reduziram muito a espessura da chapa. Aí a chapa ficou muito suscetível à flambagem. Então, houve casos de flambagem quando esvaziava, etc. Então, tudo isso foi aprendido, sendo aprendido pela experiência. E hoje, então, finalmente, se chegou um meio termo, inclusive, criando certas drenagens artificiais, quer dizer, por exemplo, só não me lembro mais em qual era das obras, mas foi feito um túnel paralelo ao conduto forçado para deixar vazio para que a água que se filtrava saísse nesse túnel e não aumentasse muito a pressão sobre a blindagem e com isso protegia a blindagem. então, isso tudo foi uma evolução de projeto de concepção. Professor, e com relação à casa de força, houve algum estudo de avaliação para que ela fosse externa à montanha ou desde o início a concepção já... Não, aí o que aconteceu é o seguinte, se você pegar o perfil da queda, lá na hora que o túnel de adução chega na superfície e até aqui para baixo, você vai ver que esse perfil ele é um perfil muito longo, principalmente na parte de baixo. Então, se você for fazer um conduto forçado a céu aberto e por uma casa de força a céu aberto, você vai ficar com um conduto forçado muito longo. Para fazer um conduto forçado e o conduto forçado é uma peça cara, porque ela tem que resistir a pressões exteriores, internas, etc. tem muita chapa, muita coisa. Então, o que é que acontece? Você quer fazer o túnel o mais curto possível, o túnel o mais curto possível. Para fazer curto, tem que entrar na montanha, porque a montanha ela está mais lá para cima. Então, você fazendo isso, você aí tem que sair lá embaixo. Então, o que é que aconteceu? Foi feito mais ou menos um para um, aí o túnel ficou curto, o conduto forçado. Mas daí a usina tinha que estar ali. então, a descarga da usina tinha que sair dali para fora. Era um outro túnel acho que no nosso caso era dois quilômetros, não me lembro, mas que ficou para sair no túnel de fuga. Então, tudo isso vai surgindo na necessidade de aproveitar o melhor possível as coisas que tem. Obrigado. GPS tem uma chaminé de equilíbrio e recentemente nós tivemos participando de uma inspeção lá na janela de equilíbrio da chaminé e constatamos aquele dique de concreto um o que de concreto? Um dique existe um dique de retenção bacia de acumulação em muito bom estado de conservação. É sabido que tanto a chaminé de acordo com alguns dos seus artigos tanto a chaminé quanto o vertedor de GPS foram estudados em modelos reduzidos. Foram os primeiros estudos de modelo reduzido de usinas feitos pelo CHPAR? O senhor recorda? Bom, aí tem o que o CHPAR já estava lá. não se chamava ainda CHPAR porque o Parigô não tinha morrido. Então ele não se chamava Centro de Hidráulico Parigô de Souza. Esse homem veio em homenagem depois do falecimento do professor Parigô. Mas o centro existia Hidráulico eu então nós tínhamos quer dizer a gente estudou eu era um assunto que eu gostava assuntos quando eram assuntos mais hidráulica eu costumava pegar para eu estudar para eu tirar uma oportunidade de trabalhar. Então a chaminé de equilíbrio por exemplo eu participei muito porque a gente desenvolveu estudos fez modelo reduzido não é que o modelo reduzido fosse necessário mas é porque a chaminé de equilíbrio é um problema de transgente que a gente chama mas que tem muita solução analítica muito muito robusta muito satisfatória você não precisa fazer um modelo aquilo mas a gente fez mais para aprender para ver aquele fenômeno como é que ele acontecia etc. Então é difícil agora assim no espaço dizer o que de fato era necessário e o que não era necessário mas a maior parte dos estudos da chaminé de equilíbrio foram analíticos puros e simples os modelos reduzidos que foram feitos foram para ilustrar mais em termos didáticos certos aspectos do fenômeno mas não que fosse necessário para o projeto em si então o projeto foi feito antes desses modelos depois é que andou feito fazendo o modelo mas o projeto era feito analiticamente como em qualquer usina subterrânea etc. era um assunto conhecido porque o pessoal quando trata de chaminé de equilíbrio golpe de arete essas coisas quer dizer que chama os fenômenos de transiente então essa palavra transiente valoriza muito o produto então quem trabalha quem trabalha no projeto não porque os transientes porque não sei o que então aquilo e as pessoas de uma certa maneira em geral tem um certo medo de meter a mão ali porque vai dar choque ou vai se atrapalhar então não quer mostrar muita ignorância então finge que aquilo tudo é muito complicado mas não tem nada de muito complicado simplesmente é que é um fenômeno não permanente quer dizer é não permanente é agora já não me lembro mais as definições mas o que é que acontece quando você tem água vindo num conduto longo tem uma chaminé de equilíbrio aqui eu conduzo forçado aqui a usina está lá embaixo quando diminui a produção você fecha total ou parcialmente as válvulas lá na casa de força então se você tem um conduto no caso era vários quilômetros 14 então a água está vindo lá aí dá um acidente um 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 acidente qualquer ou uma razão qualquer você precisa fechar aquele conduto lá embaixo mas a água que está aqui caminhando quando você fecha aqui embaixo ela não sabe o que fechou essa aqui continua indo então para onde que ela vai então precisa ter a chaminé de equilíbrio porque a água não podendo continuar para a casa de força vai para algum lugar então sobe na chaminé de equilíbrio então isso é o que a gente chama um transiente de massa quer dizer a água vai desacelerando até parar mas para parar precisava criar uma contra energia então essa contra energia é a subida da água da chaminé depois que para a chaminé não pode ficar mais lá em cima porque não tem que segure então ela empurra a água de volta então a água vai e volta na chaminé no conduto forçado então esse tipo de fenômeno é mais complicado do que o fenômeno que você pega a água regime permanente e só tem que calcular perda de carga etc etc então é mais complicado um pouco e é por isso que as pessoas respeitam os que fazem os cálculos da chaminé de equilíbrio e eles fazem o seu farol para aproveitar a ignorância dos que não sabem como é que fazem mas então tem oscilação de massa que é a água que sobe e desce na chaminé e tem o golpe de arete que é uma oscilação elástica quer dizer para um conduto forçado pequeno se você pede aqui a água sobe até a chaminé e reflete lá e volta e fica oscilando aqui e nesse período a água comprime e descomprime comprime e descomprime quer dizer pouco volume de água alterado mas está formando golpes de pressão alta pressão baixa pressão alta pressão baixa em função da elasticidade da água que a água é um fluido compressível então quando ela comprime aumenta a pressão e diminui de volume depois quando acaba o fenômeno volta vai e volta então a pressão sobe e desce e sobe e desce e esse é o transiente então tem o transiente elástico e tem o transiente de massa que são respectivamente o golpe de arete e os problemas da estabilidade de equilíbrio então isso tem que ser levado em conta o cálculo hidráulico fica mais complicado os ignorantes ficam mais fora da jogada e o pessoal faz o seu farol quando entendem o que está acontecendo professor quais foram os principais desafios que o senhor encontrou ao longo da sua carreira profissional como engenheiro de obras hidráulicas como o que? engenheiro de obras hidráulicas os meus maiores desafios homem não sei qual a gente vai aprendendo gradativamente então quer dizer quando começou não sabia nada eu eu quando fui quando fui ser chefe do projeto do Foz do Areia do Capim Vali Cachoeira eu não sabia nada eu fui ser chefe então eu fui chefe diretor técnico e nunca tinha feito uma obra nem de cachorro ainda a questão a questão de correr atrás então nós naquela época a gente ficava estudando para não perder o embalo sabia saber o que é que era importante para chamar alguém para dar palpita ou até onde você podia ir de moto próprio e fomos assim foi assim que nós fomos aprendendo então levou tempo mas a verdade verdadeira é que quando acabou o Capim Vali nós tínhamos uma equipe que conhecia os fenômenos então isso tudo envolvia cuidado na seleção de pessoal para que tenha pessoas que pudessem estudar e aprender aquilo então é todo um conjunto de esforços que leva tempo e requer decisões de diretoria de para que aquilo possa ser feito mas quando a gente passa a entender o que está fazendo aí a coisa funciona isso foi o que aconteceu conosco quer dizer depois do Capim Vali a Coppel teve uma série de outras experiências em que participou com muito mais atividade e participação nas decisões técnicas porque já o pessoal acompanhava melhor o fenômeno é assim tem que aprender saber o que está fazendo saber o que não sabe o importante do sábio é saber o que não sabe sabendo o que ele não sabe já não faz bobagem se não faz bobagem é o sábio e é isso que acontece é isso mesmo que acontece o que é que é saber saber é isso saber é o que é que você precisa para ter a solução se você não sabe o que é que precisa para ter a solução o desastre está aí agora se você sabe aqui eu não posso meter a mão porque eu não entendo o que acontece então aqui eu vou pegar um consultor eu vou pegar alguém que possa me assessorar nesse esse tipo de fenômeno e assim foi assim que a gente foi se fazendo ninguém nasceu fazendo nasceu sabendo nós todos aprendemos e no nosso caso partindo de zero porque nós não sabemos nada então é isso aí o Parigô ele o que é que ele sabia de hidráulica etc era praticamente o que ele sabia de medir vazão no rio Iguaçu ele era pertencia a turma que media a vazão do rio o molinete etc etc era isso aí a hidráulica dele era uma hidráulica super simples mas ele teve a autocrítica de estudar onde não sabia de fazer e transformou-se num homem respeitado na hidráulica mas por quê? porque ele soube limitar onde ele se metia e pedia os auxílios que ele achou que eram necessários para resolver os problemas então ele é o homem certo do início do conhecimento da hidráulica entre nós sem dúvida porque foi o primeiro que identificou a onda e tinha que aprender quem que devia chamar para ajudar etc então foi isso que fez o Parigô quer dizer ele também não nasceu sabendo ele era o engenheirinho ali da Vitória não era nem da Vitória de Porto Vitória já acabou governador do estado quer dizer que o conhecimento dele não era só de hidráulica quer dizer era o conhecimento do organismo humano do cérebro humano quer dizer ele soube se fazer se fazer respeitar porque porque respeitou as regras do jogo enquanto ele não sabia as regras ele não agia ele estudava ele pedia informação etc quer dizer ele foi o típico camarada autodidata quer dizer o camarada que se fez resolvendo problemas grandes como essas usinas etc sem nunca ter feito antes então aí é que está o grande mérito e depois ensinar a gente outros para fazer aquilo e acabar formando uma escola então hoje eu vou ser o centro de hidráulica aqui nosso é um centro respeitado no mundo quer dizer por quê? porque nós temos artigos técnicos escritos sobre assuntos que a gente participou que estão publicados no mundo quer dizer quando a quando a a ministra da das minas de energia lá da China teve no Brasil primeira vez quando começaram esses intercâmbios quando elas chegaram aqui no Paraná elas perguntavam onde que está o professor Pinto elas não sabiam muitas coisas mas sabiam que tinha um professor Pinto aqui então como é que você é conhecido porque você escrevia artigos por exemplo o Capivari eu tinha um tio que foi muito influente na minha formação então ele dizia tem que escrever pelo menos um artigo por ano então ele é que criou essa 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 imagem para nós de que era importante pôr no papel aquilo que estava fazendo como um artigo que alguém possa ler e aprender então o Cavalê aprende se aquilo estiver certo ele vai respeitar o Cavalê que escreveu e o Cavalê que escreveu aí o outro já diz olha o fulano sabe ele já fez isso então vai de boca em boca é uma questão como o médico que é o bom de diagnóstico bom de operação o Cavalê vai fazendo as coisas e vai ficando crescendo com o nome então na engenharia era mais ou menos a mesma coisa quer dizer você conseguimos formar uma espécie de uma famazinha com base naquilo que a gente de fato fez e publicou pelo mundo então me lembro que por exemplo nós tivemos oportunidade no Fórum do Areia tinha esse negócio de aeração de vertedor para evitar cavitação não sei o que então eu dizia para o Sinildo que foi o homem que fazia a maior parte dos testes de tudo foi o chefe lá da hidráulica do centro de hidráulica dizia assim olha eu pego esse assunto aqui tem que carcarejar à vontade porque é uma coisa que pouca gente sabe e nós tivemos uma chance de fazer e aprender então vamos criar boca no trombone para que o pessoal saiba que a gente sabe que é isso que nós fizemos etc então quando nós começamos a ter voz escutada fora do Brasil era sinal que ia ser mas também não pode ser só ficar em casa fazendo continha quer dizer fez uma coisa certa que as outras pessoas não sabem escreva publique quer dizer faça-se ouvir isso foi o que nós fizemos sempre que foi possível e criamos o farol pode ser as vezes que o farol seja muito maior do que o medicino mas isso aqui no Brasil é comum quer dizer o pessoal aqui no Brasil ou você é burro ou você é o super gênio você não não tem o meu termo não o cara que é bom de conversa já é super gênio não é uma questão de ser super gênio é uma questão de aquilo que você sabe fazer os outros não sabem ensine escreva como é que você ensina ensina escrevendo escrevendo como é que faz se você tiver certo as pessoas vão respeitar e eu tenho e assim que é e assim foi que bom para todos nós professor o senhor iniciou a sua carreira numa época onde havia necessidade de construir toda a infraestrutura do país considerando o estágio atual desenvolvimento do Brasil qual conselho o senhor poderia dar para os engenheiros desenvolverem suas carreiras o negócio é o seguinte a vida é móvel quer dizer você as coisas vão acontecendo então aquilo que aconteceu para mim não é o que vai acontecer para quem começar hoje são coisas que para mim era um mistério hoje já não são mais então tem que ver a experiência de cada um quer dizer agora cada um tem que fazer a sua meta de conhecimento ou de sabedoria você quer ser um técnico técnico então trate de aprender a técnica sabe fazer cálculo de arete então faça calcule seta publique daqui a pouco vai surgir algum outro lugar que quer uma coisa parecida então você vai poder criar o teu nome a respeito mas isso tudo depende você estuda uma coisa e acontece outra quer dizer o fenômeno aquilo que você estudou não aparece na tua vida profissional então não adianta nada aquele conhecimento o conhecimento tem que coincidir com a necessidade quer dizer se você e você não tem controle sobre a necessidade então é difícil muitas vezes você sabe uma série de coisas e nada daquilo interessa para ninguém então não ajuda muito isso tudo a formação da pessoa é uma coisa trial and error como diz o americano como é que é tentativa erro ou tentativa então é isso aí é claro que diz agora bom o senhor estava bem passou uma época que ninguém sabia nada enganou aí bastante ficou famoso mas não é isso tudo é relativo você não nasceu com esse nome você tem que fazer o nome para fazer o nome você tem que mostrar que sabe e saber demonstrar que sabe e como é que você faz isso então publicando artigos técnicos é a melhor maneira agora você diz bom você faz um artigo técnico o sujeito não lê não isso é assim mesmo quer dizer é preciso que apareça alguém que possa dizer isso aqui é coisa boa então isso tudo acontece aos poucos as coisas vão aí você encontra um consultor americano que diz poxa você sabe muito essa coisa aqui vamos fazer um artigo juntos não sei o que então eu acabei tendo amigos americanos franceses etc que tiveram satisfação de trabalhar comigo em certos projetos em certos artigos técnicos então tudo isso vai formando um conhecimento e vai divulgando o teu nome o professor pinto os chineses chegaram aqui primeira coisa que perguntavam e o professor pinto onde está o professor pinto eles queriam saber do professor pinto que eles conheciam o que estavam mostrando para eles não estava interessado não ali é o professor pinto está aqui o professor pinto opa e assim foi foi feita mas acontece que não é só na conversa piada isso é que é verdade tanto que nós demos palpite em vários lugares na China e outros países em função do que a gente mostrou que sabia então eles queriam saber me lembro que numa conversa apresentamos consultores brasileiros firmas de consultoria brasileiras usamos em contato com os chineses o que é que os chineses queriam ele queria o camarada que soubesse resolver então os chineses diziam para nós olha o que nós queremos é o know-how nós queremos saber como é que faz know-how o seu know-how nos interessa agora os homens ora para fazer o know-how esse é o problema de vocês é um problema administrativo quer dizer nós não temos nada a ver com isso não está no interesse quer dizer o importante é o conhecimento daquilo porque quando vocês forem embora eu saiba fazer o que o chinês queria quando ele veio eu vi o negócio a barragem de face é concreto porque a barragem de face concreto aqui eram muito grandes e tal no mundo havia pouca coisa comparável então ele queria ver o nosso know-how nesse assunto para poder usar lá e obras parecidas o que as firmas as firmas brasileiras não ficavam muito satisfeitas porque elas queriam vender uma parte desse know-how mas isso é a vida a vida é assim você tem que procurar fazer o seu know-how mas não vai pensar que vai encontrar muita facilidade não vai porque as pessoas que vivem daquele know-how também não estão lá ensinando para todo mundo como é que faz então é isso aí professor então nós já vamos nos conduzindo ao fim desse momento desse colóquio ótimo ótimo assim nós estamos aqui nessa sala que é uma sala dedicada ao ex-presidente da Coppel Parigô de Souza eu sou uma pessoa que pesquiso o Parigô há alguns anos até por conta desse acervo que a família também disponibilizou a Coppel e nós entendemos que o Parigô fez por merecer ter esse espaço que nós tentamos aqui reproduzir algo próximo ao que ele chamava a sala de estudo na casa dele então aqui seria um ambiente da casa dele que nós trouxemos para cá então nesse sentido muitas pessoas têm curiosidades sobre o Parigô e nós enquanto empregados da Coppel assim como o senhor o empregado de registro 006 que o senhor foi quando nós pensamos nessa história da Coppel uma empresa às vésperas dos 70 anos de existência e eu me lembro daquela última conversa que eu tive com o senhor quando o senhor falou assim o Parigô então me chamou se eu gostaria de fazer parte da equipe o Parigô estamos lá criando uma companhia de energia como uma quase uma banalidade e aí quando nós olhamos hoje a partir desse início dessa conversa até do Parigô de Souza com o senhor aonde a Coppel chegou e sendo a maior empresa do estado do Paraná tendo expandido por diversos estados do Brasil multiplicado o seu negócio de geração transmissão distribuição também as usinas renováveis eólicas e outras formas também que a Coppel tem buscado implantar então a pergunta assim é muito simples para mim a minha curiosidade é do convívio que o senhor teve com o ex-presidente Parigô de Souza naquele momento inicial ainda Parigô nem era o presidente então veja o seguinte quando eu quis entrei eu tinha entrado na Coppel parece que é já eu queria sempre quis ser professor então o certo seria ser professor de hidráulica quem era o catedrático de hidráulica era o Parigô então eu procurei o Parigô para dizer para ele olha eu tinha interesse em ser professor de hidráulica aí ele me disse assim olha você não precisa ser professor para aprender para saber para fazer uma carreira técnica nada disso quer dizer ser professor é um aspecto mas que não é obrigatório então ele ele meio que me distradiu de querer começar a ser professor mas naquela época ele era professor e era diretor da Coppel ou não ele não era ainda diretor daí foi o que ele me disse que eu estou encarregado aí pelo governo de montar uma firma nova aí para é um projeto de construção de usinas etc então já tinha pensado que você era uma das pessoas que poderia eventualmente fazer parte desse grupo ele estava encarregado pelo governo de fazer a Coppel então foi aí que ele teve a primeira concepção da Coppel mas logo em seguida mudou o governo o Pion tinha ganho não sei o que eu já não me lembro exatamente a sucessão mas enfim com a mudança do governo o Panegô deixou de ter importância agora eu já perdi o fio da viada aqui mas de qualquer maneira ele acabou voltando a ter interesse na universidade porque ele perdeu a força dentro da Coppel porque voltou no Pion mas que foi isso então o que aconteceu ele o dia foi muito comprido ele pensava algo nesse sentido olhando hoje a Coppel professor o Panegô imaginava a Coppel diversificada assim em seus negócios esse avanço ou ele pensava algo diferente ou ainda era muito inicial é difícil de dizer ele não imaginou toda a complexidade que isso acabou tomando mas o o que acontece é que ele era um indivíduo crítico das coisas etc então ele queria sempre resolver os problemas saber porque estava acontecendo etc então com isso ele participou ativamente no desenvolvimento da Coppel e o foi isso e as pessoas que ele selecionou eu incluí mas outros assim como eu foram escolhidos pelas qualidades que o Panegô achava que eles tinham para ir para frente então quando o Panegô saiu do setor havia um grupo de engenheiros na Coppel que tinha uma mentalidade para frente e foi assim que a Coppel se desenvolveu então de fato ele eu sempre coloquei ele na frente quer dizer no início dessa concepção mais técnica das coisas e que de fato é o que parece que aconteceu agora nem todo mundo é capaz de ser um Panegô então se perde muita coisa mas a formação inicial essa equipe inicial que formou a Coppel etc e tal eram pessoas escolhidas pelo Panegô eu posso dizer que também ajudei nessa escolha de gente que era altamente preparada tinha um potencial para ser alguma coisa melhor e foi daí que surgiu isso pensando no convívio que o senhor teve com ele depois ele sai da Coppel assume a vice-governadoria e depois governador de estado o senhor saberia dizer assim algum legado que Parigô tenha deixado ou para Coppel ou para o estado do Paraná não sei o quanto o senhor acompanhou naquele momento a vida política dele mas se nós pudéssemos traduzir algo de legado que ele possa ter deixado não sei como é que eu é que quando ele se meteu na política eu já não tinha quase contato com ele e eu sempre tive um temperamento de não me aproximar assim dos políticos e das coisas então a vida dele política ele fez na base do que ele era ele era um autodidata ele era daqueles que levavam o problema para casa pensava 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 e trazia uma solução ele não ficava perguntando para a B C D o que é que acha o que não acha ele formava a ideia dele e fazia então e teve êxito agora a gente que conviveu com ele não pode ficar querendo analisar uma coisa que deu certo outra coisa que não deu certo eu acho que isso não tem sentido o que tem sentido é o total do que ele fez quer dizer se você pegar o número de pessoas que ele indicou para cargos que tiveram sucesso é muito maior do que não teve esse sucesso então nesse caso é que eu acho que ele teve muita importância porque ele ajudou a criar uma equipe do início essa turma é uma turma não é porque eu esteja metido nela mas é uma turma selecionada pelo que podia fazer é melhor que os outros e de fato foi o que aconteceu bom então professora a gente encerra o nosso colóquio eu quero fazer uma última pergunta para que deixar as últimas palavras do senhor nesse encerramento agradecer a sua presença a sua boa vontade e todo o seu conhecimento nessa área não sou da engenharia mas os colegas aqui que são tenho certeza que tiveram referências excelentes dessa experiência de toda essa bagagem que o senhor traz como historiadora eu admiro tudo isso que o senhor pode trazer e como o senhor disse escreva registre isso é fazer história também sobre esse aspecto da história então eu só tenho agradecer pela boa vontade do senhor estar aqui e ter nos presenteado com essas palavras e assim para que o senhor encerre também a sua fala gostaria de fazer uma pergunta como o senhor andou muito pelo mundo pelo Paraná pelo Brasil e nós quanto mais a gente vive mais saudades a gente tem então eu queria deixar uma última pergunta assim para o senhor do que o senhor tem saudade quando o senhor olha lembra da sua carreira qual o momento ou qual o empreendimento ou qual o projeto qual o lugar qual é a saudade que o senhor tem e assim o senhor pode encerrar por favor obrigado não sei qual é a saudade isso você tem que deixar eu pensar um pouco eu não tenho saudade nada muito particular porque tudo o que eu fiz a vida toda foi procurando acertar e tive sorte de que eu tive uma audiência muito boa seja nos mestres do tipo do padrinho etc seja nos alunos ou companheiros etc então eu acabei tendo uma participação em muitos assuntos mais pela bondade desses colegas e desses alunos do que pelo mérito próprio agora eu sempre tive na medida do possível uma autocrítica eu sempre fui muito crítico de mim mesmo então sempre procurei acertar diminuindo as bobagens que eu fazia então se isso deu alguma coisa algum resultado parece que deu algum mas é modestamente mas é digamos objetivamente cada um de nós é limitado na sua própria participação nas coisas então depende muito da sua própria autocrítica que também não pode ser exagerada tem que ser algo que ajude a progredir ajude a progredir você ajude a progredir os outros e é nesse ponto que eu acho que eu sempre consegui fazer ou seja se você for no centro de hidráulica você vai ver lá um monte de gente muito boa que participou e cada um deles com uma participação que individualmente já é enorme então eu preciso pegar o Sinildo Nair que foi o chefe da hidráulica lá durante muitos anos muito modesto muito humilde mas foi um homem que teve uma participação muito grande na formação do pessoal do centro de hidráulica como destacar isso tudo não é fácil mas cada um tem que avaliar o seu próprio papel e procurar fazer o melhor é isso aí o resto é muita conversa afiada ok professor o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa eu só quero ver com o gato lá aqui com vocês com esse ambiente do paregor eu fiquei com inveja da fotografia do paregor eu concordo que ele era bonitão mas não precisava exagerar então ele está ali as pessoas elas se podem ver as fotografias a turma tinha uma certa inveja da estatura não só moral como física do paregor o paregor era o professor que se impunha que tinha um papel realmente destacado e foi assim que ele se fez governador do estado quer dizer não era um político ele foi ser governador não foi na base de uma eleição na base de uma eleição ele não seria nunca governador ele foi governador porque as pessoas reconheceram a capacidade dele de tomar decisões importantes em função dos problemas é isso aí muito obrigado então professor todos os presentes colegas o Rodolfo que com boa vontade esteve presente também com o senhor e todos que puderam então nos acompanhar e esse vídeo vai entrar para essa memória empresarial da Coppel da qual o senhor agora vai ser mais um volume dessa história desse capítulo eu já me sinto assim com o aspecto de uma peça de museu ok muito obrigado a todos eu que agradeço